Olha, eu não vou sofrer, também não vou amar Só quero sair, curtir se se apaixonar, caralho Mas se eu é saudade, você pode lidar Tu sabe matizar, até onde nunca traga Prege em Skype, o Pitbull do Eletrofans Ai, 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 ai meu coração Quando você passa arrastando a bandinha no chão Ai, 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 ai meu coração Quando você passa arrastando a bandinha no chão Eu te boto, ela entenda, 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 boto, 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 eu não vou sofrer, também não vou amar Só quero sair, curtir se se apaixonar, caralho Mas se der saudade, você pode lidar Tu sabe, mate, zap, até onde Ai, 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 ai Olha, bata, 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 bata Ela entenda bata, 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 bata Ai, 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 meu coração Quando você passa, arrastando a pontinha no chão Ai, 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 meu coração Quando você passa, arrastando a pontinha no chão Vai de pátalo.